Bom dia senhores, eu estou aqui com esse ventilador da Almina O problema dele é o seguinte Esse é um ventilador muito bom Vou ligar ele aqui na tomada O ventilador da Almina Vou ver se ele vai bater ali O ventilador aqui Você vê aqui que ele está desligado E ele está funcionando Ou seja, olhando por esse lado não é um grande defeito É uma coisa que a gente pior seria se ele não estivesse funcionando de forma nenhuma Mas eu vou dar uma aberturada nele para você ver Muitas pessoas perguntam cores de fio Perguntam alguma coisa assim A gente gravou o vídeo até para dar uma resposta para alguém em alguma pergunta Então nós vamos desligar ele Eu vou dar uma pausinha aqui para o vídeo não ficar muito longo Eu tirei a grade frontal dele Aí eu quero mostrar um segredo para vocês aqui para tirar isso aqui É Se você pega um ventilador Desse tipo que você não sabe se isso aqui é parafuso O que é que é Você pode pegar uma lanternazinha Dá uma olhada lá dentro assim Isso aqui é um troço que eu uso para para desentupir fogão Tem essa lanternazinha aqui Ela é boa para você enxergar lá dentro Você olha aqui e vê se é parafuso ou não Porque as vezes a pessoa tem dúvida Principalmente quem não trabalha com a coisa Então aqui você vai fazer o seguinte Você pode pegar uma caneta Você pode pegar uma caneta e botar aqui dentro Botar um pano por cima Esse pano aqui que eu uso para limpar as coisas aqui Você pode botar aqui em cima Botar os dois dedos aqui Para empurrar qualquer coisa Que não seja pontiagudo Ou que Quer ver eu vou procurar aqui alguma coisa Que sirva para isto Poderia ser essa broca aqui por exemplo Que ela cabe certinha Ela bate lá dentro É Mas ela tem essa ponta aqui Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Que mais Mais comoda para mim Hoje eu sou verdade Mas já fui ainda Comprar uma banana aqui Comprar uma banana? Sim Olha aqui Com essa bolsinha Sei não Colocar esse eixo aqui Colocar esse eixo Colocar esse eixo Olha só na carteira mesmo Que a dona Cláudia que está aqui comigo Até você bota um paninho aqui em cima Bota isso aqui da mão Aqui em cima Os dois dedos aqui em baixo Aí aperta e puxa Pronto Pronto Já destravou lá Viu? Isso aqui é uma forma de você Retirar isso aqui Bota ele num cantinho aqui Para você achar encontrado depois Mais uma pausazinha Essa partezinha aqui ó Para retirar disso aqui Eu já vi Eu já vi um camarada Cortar o fio aqui Por fora aqui ó Mas que tem essa partezinha aqui ó O celular está Está numa posição Meio coisado Mas ele tem uma partezinha aqui Que você vê que ela é saliente Então você aperta aqui ó Pega um alicatezinho Aperta essa partezinha aqui ó Está para baixo Você aperta essa partezinha aqui Esse não é o O alicate melhor de fazer isso Vou gerir um pouquinho mais para cá Até para que eu possa ver Alguns são mais maleáveis E outros são Deixa eu pegar um alicate maior aqui Que parece que ele é melhor de pegar Alguns são bem maleáveis E outros são duros Aí Aí é como você vai ter mais dificuldade Será que ele não quiser Sair de forma nenhuma Porque ele está Apertado Você pega alguma coisa aqui E força mesmo Às vezes ele já entrou forçado E não adianta você querer Apertar ali Mas com cuidado para não Para não amassar a peça Cuidado para não marcar a peça Pronto Aqui nós tiramos ele fora Aqui às vezes o fio é muito grosso Aí ele entrou muito apertado E quando a gente Tenta apertar aqui Para ele soltar Essa travazinha aqui Aí o fio é muito grosso E duro Aí você não consegue Aí você Faz como eu fiz Coisa aqui Puxa ele para fora aqui Que ele vai acendo aos poucos Para você cortar o fio não Você fez isso aqui com cuidado Para não marcar a peça aqui ó Pronto Aí aqui nós temos Um ventilador Um ventilador de uma Voltagem só Eu vou cortar o Esse amarradilho Amarradilho aqui Que é para vocês verem Que é para gente expor um pouco mais Os fios dele Vou cortar esse outro aqui E depois eu amarro direitinho Só sempre está perguntando Cores de fio de ventilador Pronto, então aqui é simples ó Deixa eu trazer aqui o Nesse ventilador aqui Nesse ventilador aqui Não é todos os ventiladores Aqui você tem o O capacitor Que você está com o capacitor aqui O capacitor está ligado No fio Vermelho Que é o fio só para ele mesmo Para o capacitor Da bobina do capacitor E está ligado também No fio amarelo Eu já mostrei um ventilador Desses aqui É É Domina De De sete fios Que é 110 e 220 Bivolt Esse aqui é um Um ventilador apenas De 220 volts Está aqui na caixa dele Apenas 220 volts Então ele é só três fios É o fio do capacitor O fio Amarelo que também faz o capacitor E esse fio azul aqui ó Esse azul aqui que eu estou mostrando aqui É aquele fio que a gente chama de comum É um fio que Que o capacitor não entra nele Ele entra direto aí Ele faz uma Entra nas duas bobinas por um lado Aí o capacitor Faz a bobina por esse lado aqui E Pega por esse lado aqui E a rede Ela está do fio amarelo Entre o fio amarelo E o fio azul Sendo que aqui no caso aqui o fio A rede aqui entrou por azul E esse chocolate aqui E foi lá no Dimerizadorzinho Vou tirar o dimerizadorzinho fora Porque é ele que nós vamos trocar Está desligado da tomada agora O problema é É esse dimerizador Ele não está desligando Deixa eu ver aqui a Deixa eu botar ele aqui na tomada Pode ver ele está Nós desligamos ele E ele continua funcionando Então nós vamos tirar ele fora Tirar com esse alicate grande aqui mesmo Eu trabalho com aquilo que eu tenho na mão A camada Reclama que Bato com o alicate Bato com a A chave de fenda Eu não tenho isso não Aquilo que eu tiver na mão ali Eu trabalho com aquilo ali Eu não Eu não gasto 3 minutos do meu tempo Para ir lá na Para ir lá na outra bancada atrás de uma ferramenta não É aquilo que tiver na mão Até porque como eu Dei uma respostinha para o camada Eu vou tirar ele aqui viu Ó Ele estava do azul Do azul para o Do azul para o Para esse chocolate aqui marrom Geralmente as pessoas perdem o fio Aqui eu vou enrolar aqui só para dar uma dica para você Mas eu nem sequer precisava fazer isso aqui ó Aqui ó O dimmerzinho aqui ó Ele Papocou aqui Se fosse um outro defeito poderia se até consertar Mas nesse caso aqui não Nesse caso aqui não tem conserto Isso aqui vai para o lixo mesmo Só que eu trabalho com Com ventiladores Ventilador de parede Aqui é o seguinte Que tem Três instituições que eu faço manutenção E Tem uma que tem mais de 80 ventiladores de parede A igreja católica daqui tem cerca de 60 ventiladores de parede Tem a igreja evangélica também que tem outro bocado Aqui o Ceará aqui quase todo mundo tem ventilador Aqui onde eu moro aqui são cerca de 500 casas aproximadamente Uma em cada três casas aqui tem um ventilador de parede E geralmente sou eu quem faço a manutenção desses ventiladores E Sobra-me muitas peças Deixa eu ver aqui uma coisa Por exemplo Isso aqui geralmente eu troco um ventilador Isso aqui geralmente eu troco um ventilador E quando já existe a instalação já feita E tem a chavezinha no local Que eu tirei aquele ventilador Então eu uso a chave original que já está no local E essa daqui sobra Simplesmente eu jogo dentro da minha bolsa E ela volta para casa Afinal de contas sou eu que faço a manutenção Então quando aquela que está na parede lá dá defeito Eu vou pego uma Que eu joguei na minha bolsa Eu volto lá e coloco no local Então essa aqui era de um vento de sol De um vento sol que eu instalei em algum lugar e E deixei a chavezinha aqui São os dois dimmers Aparentemente são diferentes mas fazem a mesma função Então esse aqui é o Que está defeituoso que estou tirando Esse aqui é o que eu vou colocar no lugar dele agora Então aqui eu vou pegar ele Ele tem essa Esse rasgozinho aqui ó Coloquei ele aqui por dentro Até o Até essa Essa partezinha aqui ó Até essa partezinha aqui Encaixar aqui Encaixou que é para ele não girar Coloco a Arruelazinha A Porquinha Seria uma chave de boca As chaves de boca estão ali Tem camada de assim Ele não tem ferramenta Lá está a chave de boca ali ó Lá no quadro magnético ali ó E aqui é uma bolsa que chega aqui ó Eu vou com alicate porque eu quero que seja com alicate Como eu falei eu não Eu não gasto trinta segundos do meu tempo Tirando a minha mão da peça para ir atrás de uma ferramenta Ela vai aquela que tem na mão mesmo Pronto Aqui sobrou os dois fiozinhos aqui dentro aqui ó Eu vou fazer o que? Eu vou botar nesses dois aqui Que de antemão Eu já tinha Cortado daí E deixei os dois juntos aqui para não perder O pessoal aí sempre reclama que tirou uma chave Perdeu os fios da chave Você vai tirar uma chave de um lugar Tem três fios ou alguma coisa assim Antes de você tirar você já anota Você já anota Fio azul estava em tal lugar Fio verde estava em tal lugar Até eu faço isso Quando eu Quando eu vou desmontar alguma coisa Tirar dois, três fios de um lugar E eu tenho alguma dúvida Pô eu vou lá e anoto aquilo ali no papelzinho Antes de fazer a desmontagem Para depois não Eu não ficar em dúvida De o que era o que De onde era Deu uma pauzinha para pegar um Isolantezinho aqui que não estava na mão É Uma dúvida se você não vai soldar Não esse aqui ele não estava soldado Se ele não estava soldado Eu não tenho a necessidade de soldar Apesar do ferro de soldado estar pendurado lá no quadro lá atrás lá Conforme vocês estão vendo O cara estava consertando o ventilador O cara dizendo que eu deveria ter trocado as buchas Conserto você faz aquilo Que é necessário para o conserto Você não vai muito além Muito além da Da imaginação não Que O cara vem com um defeito numa chave Você conserta a chave Dá uma limpadazinha de leve ali Você conserta a chave Pega um Assim dá uma limpadazinha de leve Tira uma sujeira Agora se ele vier com outros defeitos Você já pode ligar na frente do cliente E ver se ele está com barulho Alguma coisa e Chegar para o cliente e dizer que vai precisar trocar um Enrolamento Alguma coisa assim Mas se o cliente deixa o aparelho Com um defeito numa chave Você não pode chegar e simplesmente Tocar o pau e trocar um enrolamento Fazer alguma coisa assim Abrir o motor E depois você pode ter problemas com isso Uma limpadazinha por dentro da Para tirar a poeira Vamos fazer um Vamos fazer um teste com a chave já no lugar Com o nosso novo Descer, liga e desliga Já desligou A Esse aí que eu tirei era desse aqui Que era do 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 vento sol Mas nós vamos colocar o mesmo Que era o original dele Vamos colocar aqui no local Está desligado A bolinha para o lugar certo aqui Pegar nossos fios aqui e amarrá-los Dá uma pauzinha por Pronto, prendemos o fio aqui para ele Não ficar solto aqui Não enganchar aqui em alguma coisa Aqui o nosso Fiozinho lá dentro Aí aqui a gente já vai fechá-lo Fechamos Primeiro engato aqui em cima aqui Nesse modelo aqui Primeiro engato ele aqui em cima Em cima primeiro Aí depois aqui embaixo aqui tem uma Coisa que a gente puxa aqui Do outro lado Encaixou de um lado Encaixou do outro Enquanto está fechado Opa, não está porque aqui em cima não fechou Então está uma puxadinha Desencaixamos embaixo de novo Tem que ser em cima primeiro Encaixamos embaixo Vamos encaixar em cima primeiro Vamos encaixar em cima primeiro Tem que desencaixar os dois lados Do lado Do lado Do outro Fechado Aqui o O acionadorzinho aqui Deixar essa graxa aqui Porque isso aqui ele roda dentro de um plástico ali Do outro lado Depois Agora vamos colocar O A peça que nós tiramos daqui Está aqui Está ela aqui A gente puxa o fio aqui Bota no mesmo lugar que estava antes Porque o lugar da minha câmera aqui não está Muito centralizado Aquela televisão ali Aquela Vintage aqui que eu Que eu estava consertando Ontem E O vídeo dela está sendo postado agora Depois que Depois que foi postado o vídeo lá daquela televisão ali Aí esse aqui vai Vai logo após Enquanto colocamos isso aqui Ó Tentar uma tampinha aqui Aí empurramos aqui Pronto Pronto Está no lugar Aqui não Vou pôr som para ele ficar de frente Esse ventilador aqui ele tem um eixo bastante grosso aqui ó Isso aqui é só detalhes Aí Esse ventilador aqui é só essa hélice É só essa hélice dele Original é que dá nele Pela grossura do 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 coisa Para vocês terem uma ideia A grossura do De um De uma hélice desse ventilador aí Do Domina Para o da Da Nem sequer dá para você adaptar Porque lá por dentro Nessa parte de trás aqui É É Você pensava que fosse mais grosso Então a hélice desse ventilador Só serve a dele mesmo Assim como a arma também só serve a da arma Vou colocar a tampa Mas é um ventilador muito bom isso aqui Dos melhores ventiladores que tem no mercado Esse ventilador aqui Então vamos colocar a tampa O ventilador está limpinho Quando o ventilador aqui é É bastante Cuidadoso O ventilador está limpinho Não tem Muito o que limpar nele Vocês vêem pela hélice Aqui tem marca Que está sempre sendo aberta Essa parte aqui na frente Significa que ela está sempre abrindo O ventilador para fazer Fazer limpeza Então está aqui o O ventilador Já está ligado na tomada ali Vem aqui por onde anda a chave que eu tirei Para passar por ali para o Opa A chave é essa aqui ó Vocês podem ver aqui que ela Ela torrou Isso aqui é um Isso aqui é um triaquezinho Isso aqui é um triaque O triaquezinho aqui Papocou tudo aqui O Aqui não dá mais nem Aqui está Aqui está o diaquezinho aqui O diaque Esse aqui E aqui é o triaque O diodozinho Aliás o resistorzinho aqui Outro aqui Mas nada disso aqui dá para consertar não Algumas Algumas chaves dessa aqui eu conserto Mas Desse tipo aqui não Em alguns casos de repente Dá para aproveitar isso aqui ó É melhor jogar fora Joga fora Isso aqui muitas vezes você tem um Um triompotezinho desse aqui Você precisa de um triompotezinho desse aqui E ele está bom Simplesmente ele está em uma plaquinha Que não serve Você precisa Tirou ali ó Principalmente a gente aqui que trabalha Que mora no interior Onde tudo é mais difícil Isso aqui a gente tirou aqui Limpa direitinho Joga a plaquinha fora Guarda isso aqui ó No momento aí que a gente precisa Então é isso aí gente Mais um videozinho do seu amigo Roberto Binlaudio E fui!